Certa vez, alguém muito especial estava ouvindo a voz do coração. Era a mente e o coração que conversavam. E o coração dizia a sua consciência, construa dentro de si uma grande história, porque tem alguém muito importante vindo aí. A mente obedeceu e começou a construir. E o coração dizia, se prepare, estude, alcance a fama, o poder, a riqueza, o ouro fino de ofir. E a mente começou a obedecer. Ele parou e observou na natureza a beleza que Deus fez, a flor de lótus que carrega a água mais pura, o sorriso dos familiares, dos amigos. De repente eles viram uma criança vindo, e a criança era aquela pessoa especial. E o coração disse, mas esta criança poderosa, grande que você falava, a mente falou, as coisas mais poderosas estão naquilo que é mais simples. Andres e Felipe, as coisas mais poderosas estão naquilo que é mais simples. Tanto é uma verdade tão poderosa que Cristo nasceu numa manjedoura, de uma forma tão simples, de veste simples, que foi justamente quando Ele chegou na vida de vocês. Despojou vocês de algumas razões, de alguns planos solitários, e uniu vocês por um poder muito verdadeiro. A rocha de vocês é o nosso amor maior, que é o amor de Cristo. Não é no momento do banquete que a gente conhece se a casa está sobre a rocha. Não é no momento da casa cheia, nem no tempo da alegria. É no momento da dificuldade. Escolham sempre construir sobre a rocha. Sobre a areia, às vezes, é o campo mais belo. Construir uma casa em frente à praia, bem na areia. É a praia mais bonita, mas é na rocha que é o mais difícil. Rocha, tenta construir uma casa lá, Felipe. É difícil, mas vale a pena. Que a rocha da vossa vida sempre seja Cristo. Ela que vai ter a estrutura, o momento maior. As folhas mais verdes na árvore mais frondosa. O rio mais profundo das águas que passam sobre a quietude. E vão trazer a vocês todos os dias a palavra do amor. Haverá momentos difíceis de angústia, mas todos os dias podem ser dias de amor. E quantas casas frondosas, belos, verdadeiros palácios. O menor vento não resistem. Os ventos vão passar. Mas sempre quando eles passarem, a gente vai ver a casa lá. O menor vento não resistem. Obrigado.